Vida na prisão no Roblox, pessoal, hoje eu terei a vida de um prisioneiro no Roblox, olha só pra isso, aqui nessa prisão tem diversos Robins e Davi, só que infelizmente eu vou ter que liberar, pode ir embora Davi porque agora é vida na prisão, eu tô brincando rapaz, a prisão é minha, esse aqui é um ticon de vida na prisão, só que o bom é que pelo menos eu não vou ser um prisioneiro, eu vou construir a minha incrível prisão, e o mais louco é que dá pra vocês repararem que tá o Robins e o Davi que estão presos aqui, na realidade quem você prende aqui é seu amigo do Roblox, então, é, acho que você não está sendo nada legal, mas é isso aí mesmo, tá preso Robins e Davi, eu não tô nem brincando não, eu já comecei a fazer a minha incrível prisão, já tem uma cerca, já tem as celas, mas pra falar a verdade só fiz isso até agora, só que eu vou construir a prisão mais louca de todas, olha a prisão desses caras aqui, é, não é brincadeira não, a minha vai ser quase desse nível, e até aqui na frente eu posso me tornar um policial com 200 Robux, ah, por enquanto eu não vou ser, mas depois eu acho que eu vou comprar pra ser um policial, hein, ó, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, se você não quer ser preso, porque se não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, você vai continuar solto, só que se você deixar o like eu vou ficar feliz, então, deixa o like, ó, eu já juntei, pessoal, aqui ó, de dinheiro, 3.400, tá, isso não é muita coisa, se for parar pra pensar, né, Uma prisão é muito cara na vida real, não dá pra comprar com 3.400 apenas, mas, por enquanto, eu tenho que evoluir, por isso que eu tenho pouco de dinheiro, eu só comprei a parte da prisão, mas aqui, ó, já posso comprar, parece que lâmpadas, ó, é isso mesmo, já tem luz agora, já deu uma pequena evoluída, eu vou comprar também as paredes, porque, cara, tem que ser uma prisão de respeito, ó, que isso, ah, já, nossa, comprou bastante coisa, Não foi só a parede da entrada, não, já dividiu aqui, vai ter bastante cela, o negócio é louco, e também, uma coisa legal, é que os prisioneiros, eles têm uma rotina, por exemplo, vou liberar aqui o Robin, ó, deixa eu ir, liberei, aí, o bichão vai sair, vai ficar parado, ele vai, vai ter uma rotina, vai sair andando e tal, aí eu posso teleportar ele pra cela, levar ele pra comer, aí tem bastante coisa, tem como colocar pra dormir, jogar videogame, só que, como eu não tenho nada, ele vai bugar, é isso, então, vamos teleportar pra sala, depois vou deixar o Davi e o Robin aí jogando, dormindo, por enquanto, eu tenho que comprar o resto da prisão, vamos lá, tá faltando a porta, aê, olha só que fera, a porta feita de grátis, se eu chego perto, abre, se eu vou, ela fecha, mas o problema é que meus amigos, outros policiais, dá pra falar assim, não sei, mas os outros caras que estão fazendo as prisões, eu também posso invadir a prisão deles, eu chego, a porta abre, mas como eu não sou criminoso, né, daí a porta abre, olha só a prisão aqui da menina, tá bem parecida com a minha, ainda tá no início, mas já tem uma mesa, então eu já vou aproveitar aqui, né, já deixa eu sentar, tô brincando, não sou prisioneiro não, vou embora daqui, aê, tô de volta na minha prisão, vamos lá, vamos comprar o que tá precisando, eu vou comprar a mesa, né, eu vi lá que ela já comprou a mesa, vou comprar a mesa e as cadeiras, será que já tem como mandar alguém sentar, vamos ver, eu vou, liberal da visão, deixa eu falar aqui com ele, olha, dá pra eu mandar ele ficar parado sem fazer nenhuma atividade, mas será que isso aqui manda ele pra mesa? Não, e comer também não vai mandar ele pra mesa, porque não tem alimento, então, infelizmente, não dá pra fazer nada, vai pra sua cela, vai, Davi, vou comprar uma mesa, e também tem que comprar a cadeira dessa aqui, não tem, não, não sei, vou comprar a planta também, e o que que é lockers? Ah, sim, armários, ah, sim, olha só, pera, e parece que eu ganho dólar, a cada 4 segundos mais 1 dólar, parece que é isso, hein, ah lá, eu acho que, ah lá, tá gerando mais dinheiro, ah, que beleza, porque demora pra gerar lá, tá até aparecendo aqui, ó, 4 dólares por segundo, então, cada vez vai gerar 4 dólares aqui, isso aí é uma beleza? Ah, então é melhor eu continuar evoluindo na minha prisão, já que assim eu vou conseguir mais dinheiro, aqui eu posso comprar uma sala, hum, eu posso escolher a que eu quiser, pode ser tanto uma área pra jogar basquete, olha que fera, uma área pra dormir, ou uma área, é o banheiro aqui, né? É, aqui são os showers, que são os chuveiros, aqui bedroom, que é o quarto, e aqui é receso, que eu não faço a mínima ideia, mas provavelmente deve ser quadra, é, o inglês tá fino do fino, mas eu vou comprar a quadra então, muito mais legal por enquanto, já, vamos lá, tô gastando minha grana, tô gastando, ó, basquete é muito fera, cara, mas agora deixa eu comprar também aqui, pesos, é tipo uma quadra, né? Aqui também tem esteira pra poder fazer, e aqui deixa eu ver, ah, plantas, certo, já fiz uma área, será que dá pra mandar alguém pra área de lazer aí? Essa prisão tá até humilde, hein? Ô, louco, pode se divertir, o que que é isso? Aí, ó, sim, agora a opção funciona, vamos ver o que que o Davizão vai fazer, vai correr na esteira, Davizão tá correndo na esteira, vou liberar ali o Robin também, vai, deixa eu ir nessa parte, vou mandar ele lá pra aquela área pra ver o que que ele vai fazer, vou liberar outro Robin aqui, vou mandar lá, e vou liberar outro Davi pra ele lá também, vai lá, Davizão, pode ir lá, vamos ver o que que eles vão fazer. Eita, tá todo mundo correndo na esteira, vamos lá, já comprei essas partes, agora eu vou comprar aqui mais uma mesa e mais uma cadeira, tá bom, e aqui, ah, mais planta, certo, por enquanto ainda, eu tô, tô bem, ô, louco, agora 15 dólares por segundo, isso tá uma beleza, ô, mas agora tá começando a ficar cara as coisas, hein, 1.200, carinho, vamos comprar mais uma planta, ah, agora 16 dólares, deixa eu ver, lâmpadas, aqui eu vou comprar mais cadeira e mesa, certinho, tá, tá dando tudo certo, eu vou ter que comprar essa sala, não tem jeito, 1.260, ai, lá vai meu suado dinheirinho, lá vai, e aqui, ó, se eu deixei ali como quadra, aqui eu vou deixar como cafeteria, eu vou deixar, como banheiro não, vai, vamos deixar como cafeteria, tá, ótimo, e peraí, ah, eu posso selecionar? Ah, mas eu selecionei já cafeteria, tá bom, né, apareceu do nada, mas aqui vai ser a minha cafeteria, já deixa eu comprar aqui a parte do bar, vamos lá, cadeiras, e agora também plantas, é, mas e o resto? É só isso a cafeteria, não vai ter ninguém pra servir, não vai ter comida, não vai ter café na cafeteria, não vai ter? Tá bom então, mas tá bom, eu já comprei tudo daquela parte, não tem muito o que eu fazer, ah, aqui sim, ó, posso comprar outra sala, É, eu vou ter que coletar, meu suado dinheirinho, já tô ficando sem grana, sem dinheiro, vamos lá, aqui eu vou comprar pra ser quarto, vai, o quarto é nessa parte, ih, olha pra isso, meu Deus, tá aumentando o preço de tudo, ai, 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 750, outra gama, nossa, 800, 800, agora já é mil, nossa, a grana tá acabando, cara, a grana está acabando, 1.700, eu vou ter que gastar tudo lá, cara, eu não acredito, mil, agora o próximo é meio sem, ai, meu coração, cara, não tá dando certo, ah, mas olha o que eu percebi, pessoal, agora a minha prisão tá 100% segura, porque eu ativei o laser, olha só, tem como eu desativar, e tem como eu ativar, aí eu acho que se o laser tiver ativado, ninguém pode entrar na minha prisão, por exemplo, esse cara, se ele for tentar entrar na minha prisão, ele vai morrer no laser, provavelmente, deve ser isso, deve ser isso, e agora, tô com 3.500, vamos ver se já dá pra comprar o resto, ó, 1.500, essa, essa é 1.600, ainda dá pra eu comprar, e a última é 1.750, deixa eu ver o preço da próxima área, 4.400, nossa, o mapa é meio caro, hein, deixa eu ver quanto custa aqui comprar dinheiro, vamos lá, É, rapaz, 200.000 é 1.000 Robux, não vale muito a pena não, hein, não vale muito a pena, porque daqui a pouco as coisas já vão estar valendo 2.000, é, quanto que era mesmo de dinheiro, agora já até me perdi, daqui a pouco as coisas vão estar valendo isso, cara, ai, 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 200.000 não é muito, dobro de dinheiro já é outra coisa, aí já vale a pena, vamos ver, quanto que vale? 145, né, tá, vou comprar o dobro de dinheiro, é porque senão assim não tem como, cara, eu não vou conseguir dinheiro suficiente, aí sempre que eu evoluir também vai pro dobro do valor, isso aqui é muito bom, eu já tô até agora com 7.000, comprei todas as camas e é, não acabou, mas planta pra essa parte, aí, boa, o bom, eu sei que eu tô gastando dinheiro, mas o bom é que quanto mais eu compro, mais também aumenta o valor do dinheiro que eu ganho, então, vale a pena gastar dinheiro, vale a pena, vamos lá agora, a próxima área, nossa, eu tô até com medo, o que que eu vou fazer aqui? vai ser o banheiro, né, não dá pra escolher como banheiro? Outro quarto? Outra cafeteria? Outra quadra? Vai, outra quadra, eu acho, né, quarto já, ah, não, outro quarto, vai que aparece mais prisioneiro, ai, meu suado dinheirinho, ai, 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 eu vou, ah, quer ver, ó, ah lá, até com o dobro de dinheiro tá complicado a situação, não é fácil, ó, tá até gerando bem aqui meu dinheiro, eu já consegui 8.500, só que eu tô vendo que vai demorar, ah, não, eu tô equivocado, na realidade, o dobro de dinheiro não é nessa parte, o dobro de dinheiro é quando eu recebo, então, ó, tá 518, eu recebi 1.100, que é o dobro, ah, agora sim, agora entendi, agora todas as peças se encaixaram, então, é muito melhor mesmo, hein, cara, eu achei que eu tava regerando só 8.000, então, tô com bastante dinheiro, bastante grana, só que eu vi aqui, galera, na parte, tem uma parte, né, específica pra pets, só que como que eu consigo um pet, eu acho que eu só vou conseguir depois que comprar bastante coisa, e não tá nem na parte, sei lá, de itens de Robux, que eu já vi aqui, ó, tem dobro do dinheiro que eu já comprei, o alto coletar, que acho que não precisa, é só chegar aqui e pegar o dinheiro, não precisa, mas não tem, ó, tem a bomba, tem como comprar a bomba nuclear aqui também, e é com Robux, eu não sei se vale explodir uma bomba nuclear, eu tô mais preocupado por enquanto em comprar a minha prisão, só que, ó, em nenhuma área tem pet, eu acho que só na parte de cima que eu vou conseguir comprar pet, e é útil, porque olha só, aqui, ó, vai dar mais dinheiro e parece que mais velocidade pra mim, então isso é ótimo, só que pra isso eu vou precisar comprar tudo, vamos lá, comprar as camas, né, dos prisioneiros, comprar também as outras camas, olha pra isso, só vai aumentando, só aumenta o preço, aumenta também o meu dinheiro que é gerado, mas aumenta o preço junto das coisas, né, e eu acho que aumenta mais o preço das coisas do que o dinheiro que é gerado, então por isso que fica complicado, agora é a próxima área, sério, tem que ser um banheiro aqui, aí finalmente, aqui vai ser o banheiro, porque senão não vai ter banheiro em lugar nenhum, e ó lá, agora vai gerar mais dinheiro, isso é ótimo, agora sim que a coisa fica séria, olha isso aqui, 5 mil, vou lá, vou lá receber meu dinheiro, agora eu estou ansioso, eu quero ver quanto que vai, nossa, e agora tem o chão aqui também que eu posso comprar, e é baratinho, olha lá, 11 mil e 40 mil, super barato, que caro, mas eu vou comprar, mil, ai, a parte de cima, sim, agora sim, mas aqui tem algum pra comprar pet, nada, nada, nada de pet, ah, mas aqui tem outro gerador de dinheiro, vou comprar esse, senão eu vou ficar, eu vou ficar sem nada, eu só vou ficar recebendo de baixo aqui, deixa eu receber e já vou lá comprar esse outro ATM, né, pra eu receber dinheiro lá também, e espero que gere diferente, né, gere mais dinheiro aqui nessa parte, acho que essa foi a melhor compra que eu fiz então até agora, e será que também é o dobro aqui? É, eu dobro também, então tá ótimo, agora sim vou me tornar milionário, será que não vale colocar pra receber automaticamente? Porque eu vou ter que subir e descer e subir e descer, acho que por enquanto não, vai, por enquanto não, acho que eu já tô, já tô querendo, é demais também, cara, assim fica fácil demais, aí vai perdendo a graça do Ticum, vamos lá, vou comprar as partes do banheiro, ó galera, eu tô com 44 mil, só que eu percebi uma coisa, o caixa, né, eletrônico que fica gerando esse dinheiro, esse ATM aqui que fica gerando dinheiro pra mim, o problema é que o de cima gera menos que o de baixo, por quê? Eu acho que é porque eu comprei mais áreas na parte de baixo, é o que eu percebi, eu acho que tá gerando mais rápido lá, não tenho certeza, mas eu acho que é, porque provavelmente aquele caixa aqui, né, esse gerador de dinheiro tá ligado com as coisas que eu já comprei, que eu já comprei um monte de coisa nessa área, eu acho que é isso, espero que eu não esteja errado, então por isso, o que eu vou fazer? Tô com uns 56 mil, eu vou terminar a parte de baixo e já vou sair comprando tudo lá na parte de cima sem parar, só deixa eu terminar aqui, né, porque isso também me gera mais dinheiro, privada, pia, aqui mais pia e privada, e aqui também banheira, que isso? Ô louco, tem banheira na prisão, hein? Que prisão é essa? Essa prisão tá melhor que a vida real? Nossa, mas agora deixa eu comprar aqui, vamos lá testar, eu vou liberar os presos, vamos mandar cada um fazer uma atividade, vai, vou liberar aqui o Robin, liberar um Davi, deixa eu falar aqui, um Robin vai pra parte da academia, um Davi vai, deixa eu ver, vai dormir, deixa eu liberar mais um Robin, mais um Davi, deixa eu ver, esse Robin aqui vai pra, vai comer alguma coisa, o Davi vai, deixa eu ver, jogar jogos? Como assim? É, não tem essa área, então não dá, vai pro banheiro então lá, vai, deixa eu ver, tem algum Davi dormindo aqui nessa área? Olha lá, olha lá o preso dormindo aí, meu Deus, Robin tá correndo na esteira, outro Robin tá comendo e o Davi aqui tá na banheira, meu Deus, vou liberar todos os presos, deixar cada um fazendo a função então. Aí pessoal, organizei direitinho, só que não, fui mandando tudo aleatório, e nisso tá até gerando mais dinheiro aí, enquanto isso. Mas ó, aqui nessa parte tem ninguém dormindo, mas aqui já tem um Robin dormindo, tinha outro que também, sei lá, bugou, sumiu, tem alguns aqui praticando exercício, tipo o Davi, sumiu outro Robin que eu tinha colocado, na cafeteria não anda muito bem a situação, o Davi tá deitado, os Robins tão olhando pra parede, meu Deus, deu tudo errado, e ali no banheiro tá tudo bugado, nossa cara, isso, olha lá, o Robin tava dormindo, bugou, não faz nem sentido, nada mais faz sentido aqui, não dá pra organizar não, eles acabam bugando, mas vou deixar assim do jeito que tá, né? Mas, olha só, olha só, aqui parece que é o porão, tava falando que era o chão, o chão do porão, pera aí, é o chão da parte de baixo então, né? Ah não, é o porão mesmo? Que isso? Nossa, o louco, então tem uma área pra baixo ainda também, que isso, deixa eu pegar só o dinheiro que gerou aqui na parte de cima também, que comprar aquilo levou quase todo meu dinheiro já, pra você ver que não é fácil as coisas não, deixa eu ver se tem um ATM aqui pra eu comprar também, pra ficar gerando, aqui, mais um pra gerar dinheiro, hein? Agora sim eu tô pensando em comprar pra receber automaticamente, acho que eu vou comprar, vai, vai, deixa eu receber tudo no automático, cadê aqui? É 95 Robux, vai, tá valendo, aí eu vou receber todo meu dinheiro automaticamente, cadê? Nossa, toda hora vai ficar passando um cheque na tela? Vixe, toda hora, e eu recebo de todos, né? Deixa eu dar uma olhada se é de todos mesmo, é de todos, então toda hora vai descer um cheque, tá ótimo, tá ótimo, agora vamos comprar então as coisas que estão faltando na parte de cima, eu não preciso mais me preocupar com isso, vai, vou comprar mesa, cadeira, já comprei ali, parede também, eu vou primeiro na parte de cima que é mais barato, né? Porque a parte de baixo deu pra ver que a coisa lá não vai ser fácil, só pra comprar a parte de baixo já é cara, agora a lâmpada tá, tá sendo igual a parte de baixo, hein? Eu preciso mudar aqui as coisas, vou colocar aqui nessa parte, vou colocar banheiro nessa área, nessa aqui eu vou colocar, nossa só tem cama e banheiro, vou colocar cama então, né? E aqui nessa área eu vou colocar, não tenho dinheiro, nossa, tá fácil de acabar o dinheiro agora, hein? Tá fácil de acabar o dinheiro, vamos ver, aqui eu vou colocar mais cama, acho que só precisa de um banheiro, né? Mais cama precisa bastante. É, pessoal, já gerou mais um bom dinheiro, só que olha uma coisa que fica acontecendo no mapa, olha só, a parte aqui do banheiro some e tudo, tudo que eu comprei quando eu vou pra essa área, por algum motivo, e já tá tudo bocado, já os Davi e os Robins já tão andando pro nada, sério, isso aqui tá muito louco, mas uma coisa que eu vi que é muito louca, é que aqui na parte do shopping, por algum motivo, sempre que vai passando tempo, aumenta o valor do dinheiro que você pode comprar, por exemplo, aqui com 195 Robux eu posso comprar 18 mil, só que vai aumentando, eu não sei se isso é um bug, que tipo, quanto mais eu tô gerando aqui, mais tá aumentando o valor que eu vou poder comprar, eu realmente não sei, olha pra isso, mil Robux toda hora sobe, eu realmente não tô entendendo nada, não estou entendendo nada, mas já tô com bom dinheiro, agora bora gastar na parte de cima, porque a parte de baixo, não é brincadeira o preço das coisas lá, na parte de baixo tá tudo muito caro, vamos só comprar então, o que dá, né, comprar aqui por enquanto banheiro, olha pra isso, eu tô com, tava com 80 mil e já desceu tão rápido, eu tô até, nossa cara, tô até com uma sensação ruim, mais dinheiro e agora 8 mil de uma pancada só e 9 mil, nossa, acabou com meu dinheiro, acabou com meu dinheiro fazer um banheiro, fazer um banheiro acabou com quase todo meu dinheiro, nossa, vou comprar mais uma sala, ah, aqui é a área de videogames, sim, ah, essa é a área mais interessante, vamos comprar aqui primeiro esse sofazão, comprar outro sofazão e mais um sofá, ufa, agora uma mesa, outro sofá não é possível, tá bom, né, uma mesa, cadê, eu já ficado preso na mesa, beleza, mas cadê o principal, a TV e o videogame, né, a planta e aqui mais planta, olha meu dinheiro, eu não vou ter dinheiro pra comprar luz, nossa, e olha que tá pegando tudo automaticamente, deixa eu ver, olha, ah, quanto mais dinheiro eu tenho, mais dinheiro, é, eu posso comprar aqui, né, que loucura, não entendi muito bem qual é o motivo, mas se eu tiver, sei lá, com 100 mil gerado, eu posso comprar mais do que, sei lá, 11 mil, porque vai ter mais dinheiro aqui, realmente não sei o motivo, só que vamos terminar, né, comprei a lâmpada e, ah, essa aqui é a sala, a sala, né, a área de videogame, que não tem videogame, beleza, eu vou mandar algum player aí pra lá, vai lá, vai lá, você da visão, vai lá jogar videogame, cadê, vai jogar, olha pra isso, tá tudo bugado, é capaz dele nem subir, que nem tem um monte ali no banheiro, tudo bugado, porque não era, eu mandei vários dormirem, teleportaram, outros estavam aqui nessa área, teleportaram também, mas vamos ver, esse Davi pelo menos foi certo e bugou, pessoal, juntei um bom dinheiro, agora estou com 330 mil, mas o pior é pensar que isso ainda, talvez não seja suficiente pra terminar tudo isso, mas 358 mil, muita coisa, cara, ai, ai, será que eu não devo comprar, não, esse dinheiro que fica só aumentando, ai, 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 195, ah, eu não vou comprar, porque 45 mil, vamos falar a verdade, não faz nada, mas tá bom, deixa eu comprar também armário, aí, ó, boa, por que que no meio da prisão, não entendi, tá, vou comprar mais, nossa, bem nessa parte, tá bom, né, e aqui eu tenho mais uma área pra eu comprar, vou comprar mesa, cadeira que sempre falta, planta, tá até de boa, até agora eu não saí dos 300 mil, até agora eu não saí dos 300 mil, tô quase saindo, ai, saí dos 300 mil, ah, agora saí de vez, tá, pelo menos essa parte aqui já foi toda comprada, essa área, mais mesa, mais cadeira, mais luz, lâmpadas, né, e agora deixa eu ver o que que é essa parte também, mais planta, certo, agora o que tá faltando, não é muita coisa que tá faltando aqui na parte de cima não, hein, cara, deixa eu só ver, aqui atrás tem mais armário, tá, certo, acho que, ó, tá faltando só essas duas áreas, talvez tenha dinheiro pra isso, aqui na parte de cima, eu vou colocar a cafeteria que tá faltando, depois ali na outra parte eu vou colocar outra sala de videogames, deixa eu só comprar, aí, boa, talvez eu tenha dinheiro pra comprar tudo, ó lá, comprei a área da cafeteria, agora deixa eu comprar outra área pra videogames, não vai dar, vou comprar uma quadra então, né, fazer o que, eu achei que ia dar pra comprar outra área pra videogames, mas não vai dar não, tá, comprar tudo certinho e agora plantas também, tá aí, ó, na parte de cima tem área pra videogame, cafeteria, tem uma academia, uma quadra, né, aqui tem duas áreas pra dormir, ah, faltou a planta daqui, hein, faltou isso, mas agora sim tá completa aqui também essa parte, ah, aqui também tá completa e aqui também tem o banheiro, ótimo, acho que a parte de cima eu terminei, né, tem também a opção de rebirth, só que é só quando eu terminar tudo, daí eu começo do zero acho que não tá valendo muito a pena pra mim, não, tanto é que eu nem terminei, agora chegou a parte que dá mais medo, que é a parte de baixo, meu Deus, cara, aqui vai todo o meu dinheiro, ah, dá pra eu comprar caras aqui, olha que top, eu vou ficar com essa cara engraçada aí, ó, aí sim, mas tem várias expressões, aqui deixa eu ver, dá pra eu pegar shuriken, nossa, essa é a área mais da hora da fábrica, essa que é a verdade, mas cadê, ah, aqui é a faca, consegui pegar, também dá pra pegar um bastão policial, só que nossa, essas coisas são meio caras, né, olha só o preço aqui, 12 mil, ah, eu posso virar um personagem do Among Us, qual o sentido eu virei? Simplesmente o astronauta amarelo, mas tá ótimo, aí, agora tem uma faca na mão, tô praticamente um impostor aqui, mas deixa eu comprar também mais armários, mais armários, mais armários, mais armários, eu acho que eu nem precisava ter juntado todo esse dinheiro que eu juntei, hein, eu tava com mó medo da parte de baixo, mas a real é que vai sobrar ainda, ó, mais armários, mais armários, mais armários, mais armários, mais armários, aê, acho que eu terminei, cara, não tem mais lugar nenhum, ó, eu posso clicar aqui pra mostrar onde tá faltando e não tem mais nenhum botão, terminei a minha prisão, a vida na prisão, do Betão está feita, olha só, e tem até a parte de cima, essa eu não consigo ter acesso, hein, será que não tem como mesmo? É, eu acho que não tem, porque se não ia aparecer esse botão aqui que eu clico, ele me guia pra onde eu tenho que ir, mas olha lá, não tem pra onde ir, então eu terminei, tô até falando pra eu dar rebirte, finalizei a minha prisão e agora nada melhor do que deixar todos esses prisioneiros cumprindo algum objetivo, mas calma aí, depois, porque agora Chegou a verdadeira melhor parte, eu posso atacar outros jogadores do mapa, essa sim é a melhor parte, o que que é isso? Nossa Ah, era aqui que era a área pra pets, eu não sabia Agora sim que eu comprei um pet, nossa, eu perdi um tempo à toa Ai, 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 agora tá na hora de me vingar, deixa eu ver quem tá online aqui no mapa Ah, agora tá na hora de me vingar, por que que eu demorei o pet a me salvar Ah, ele me dá mais dinheiro, toma isso você, cara, toma isso Ele não podia ser atacado pela minha faca, não sei porquê, mas eu vou atacar a shuriken nele A shuriken parece que não faz nada também nele, eu só posso atacar com bastante Então, tchau, tchau, e agora vou dar rebirte na minha fábrica Acabou zerada, olha pra isso, do zero Deixa pra depois isso Tchau